Que coisa, hein? 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 Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Gente, a gente acabou de voltar aqui pra beber água. E eu vou pegar água junto. E aí E aí E aí E aí Olha, pessoal. Nós viemos aqui pra criança andar de bicicleta Porque nosso quintal Muito pequenininho. Mas olha... Olha a vista. Olha o feijão andou. Eu não entendi porque... De um lado ele não tem nada. E do outro lado... Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo. Esse não tem. Olha o feijão andou. Olha o feijão andou. Quarenta anos atrás. Quarenta anos atrás. Então termina o vídeo aí Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. E tchau! Vai dar tchau! Vai dar tchau não, Diogo? Tchau! Ficam com Deus e que Deus continue nos abençoando. Tá dando pra você ver você? Agora deu? Então tá bom. Ficam com Deus, pessoal. Obrigada.